Amigos que querem entrar no mercado da voz, da comunicação, jornalismo, radialismo, é isso. Você tem que vivenciar o que eu vivencio há 22 anos, a comunicação. E se comunicar é se envolver o máximo com o seu ouvinte, o seu telespectador, e eu realmente vivo isso intensamente, como apresentador, como repórter, como narrador esportivo. Rádio e TV, dois mecanismos que movimentam as pessoas. E eu dou uma dica para vocês, você vai fazer sucesso se você falar para alguém que você gosta. Desde quando eu aprendi a falar no rádio, eu falo como se estivesse conversando com alguém. E é o que eu estou fazendo agora, conversando com você. Uma satisfação imensa, hoje ou agora o telejornal da Rede Góspel de televisão. Mas já passei por outras emissoras do interior paulista. O rádio que me deu a base de ter a locução. E quando eu falo de rádio, eu lembro da Rádio 9 de Julho, da Rádio Metropolitana, da Rádio Educadora de Limeira e também da Rádio Mix de Limeira. E hoje na Rádio Góspel FM e na Rádio Trianon AM. Potências que fizeram da minha voz capaz de chegar nos quatro cantos do nosso país. E hoje na Rádio Góspel FM e na Rádio Góspel FM e na Rádio Góspel FM.